O fogo contém a ação do metal Então é assim, o fogo contém a ação do metal Nossa, mas como assim o fogo contém a ação do metal? Então você imagina o metal, você coloca fogo no metal, o metal chega a derreter Então o fogo tem poder sobre o metal Ok? Do metal em direção a madeira, o metal na figura de um machado, uma serra, alguma coisa de metal O metal contém a madeira, o metal tem poder sobre a madeira Da madeira em sentido a terra, a madeira contém a ação da terra Ou seja, a madeira suga a terra, os nutrientes da terra Então a madeira ela não gera para a terra, a madeira ela suga, ela contém a terra Da terra em sentido a água, a terra contém a ação da água De que forma? A terra ela suga, ela absorve a água Então a terra tem poder sobre a água E em direção da água, em direção ao fogo, ficou bem mais claro também Então fogo, fogo, fogo Chega lá o bombeiro e joga a água Ou chega a gente e joga a água Para quê? Para apagar o fogo Então a água tem poder de contenção De falar fogo, menos Eu, quem manda aqui sou eu Então a água contém a ação do fogo Então com isso eu expliquei para vocês os dois circuitos de geração Que um elemento gera, potencializa o outro E o outro circuito é o de contenção Onde um elemento contém Ele fala, elemento, menos aí Mas Roberto, o que isso tem a ver com reflexologia? Então eu vou voltar aqui o mapa para vocês Depois eu vou fazer uma aula mais intensa Mais explicativa Lá no módulo das dores emocionais Módulo avançado